Música Belo Horizonte decreta situação de emergência por causa das chuvas intensas. São vários dias de chuva constante, além de temporais. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, o acumulado só nesta primeira quinzena de dezembro já superou a média histórica de 319 milímetros para o mês inteiro em todas as regionais. Ainda segundo o órgão, algumas das mais de mil ocorrências registradas deixaram vítimas fatais, além de famílias desalojadas por riscos de deslizamentos e quedas de muro. No bairro Camargo, os 40 apartamentos de um condomínio foram interditados por causa do desmoronamento parcial de um muro de arrimo. A LMG 806, que liga a região de Venda Nova a Ribeirão das Neves, na Grande BH, está interditada. Uma cratera se abriu na altura do bairro Monte Verde e engoliu um caminhão que passava. Três passageiros do veículo morreram e uma criança está desaparecida. Também foram registrados na capital mais de 200 alagamentos, como na Avenida Vilarinho, que deixou passageiros de ônibus ilhados. Também em Ribeirão das Neves, a comunidade Santa Paulina da Paróquia Nossa Senhora do Rosário foi assolada por uma tempestade na última quarta-feira. Cerca de 100 pessoas foram atingidas. Algumas perderam casa, móveis e pertences. As famílias foram acolhidas em uma escola vizinha à vila. Alunos de um colégio particular de Belo Horizonte encerraram o ano fazendo uma boa ação. Eles doaram lacres de latinhas de alumínio para a campanha Lacre do Bem. Há três anos, os alunos da educação infantil e do ensino fundamental ajudam na campanha Lacre do Bem. O objetivo é juntar lacres de latinhas de alumínio e trocar por cadeiras de rodas. De acordo com a coordenadora da pastoral do colégio, os alunos aderiram em massa à ideia. Só está crescendo a campanha. No primeiro ano, nós conseguimos uma cadeira de rodas. No segundo ano, ano passado, mais uma cadeira. E esse ano, no início do ano, quando teve a abertura da campanha, nós fizemos o compromisso de lutar bastante, investir bastante para conseguir duas cadeiras. E nós somos vitoriosos, nós conseguimos. Ao todo, foram arrecadadas 440 garrafas, o suficiente para trocar por duas cadeiras de rodas como esta. Os pequenos adoraram praticar a boa ação. Eu fico muito feliz de tantos lacres virem para muitas pessoas que precisam das cadeiras de rodas. Eu acho muito bom, né? Porque a gente realiza o sonho das pessoas e elas ficam muito felizes. A campanha foi idealizada por Júlia em 2013. A ideia é juntar lacres de latinhas de alumínio e, com a reciclagem deles, comprar cadeiras de rodas que são doadas para pessoas, creches e outras instituições que atendem crianças com paralisia cerebral ou mobilidade reduzida. Até hoje foram doadas 130 cadeiras. Em 2017, o projeto deve crescer ainda mais. Com tanto sucesso, Júlia escreveu um livro e o dinheiro da venda dos exemplares será revertido para a compra de mais cadeiras. No livro tem várias coisas. Falando que eu continuo sendo uma criança normal, eu tenho minha rotina. Também fala como começou a campanha e como ela está hoje em dia. Esse livro eu acho que vai ajudar bastante as pessoas. Os modos de pensar e de agir servem para alavancar o desenvolvimento das organizações e também auxiliam nas motivações pessoais dos funcionários. Saiba como com o professor Márcio Barros. Quais são os seus pensamentos? Qual é o seu discurso interno? Você sabia que nós temos dois discursos? Um discurso interno e o discurso externo. O discurso externo são as nossas relações humanas, como nós vendemos nossas ideias, como nós nos apresentamos. E esse discurso externo é consequência de um discurso interno. É aquilo que você conversa com você mesmo. Aquilo que você fala para você. Que são o quê? Que são modelos mentais que vão determinar o seu comportamento. O grande detalhe, a grande importância é você começar a questionar o seu diálogo interno. Então vamos a dois exercícios práticos. O primeiro exercício, a primeira técnica é você tomar consciência do que você está pensando, o que você está falando para você mesmo. E a segunda técnica é você começar a aprimorar, porque você pode e deve mudar os seus modelos mentais, eles que vão dirigir os seus passos. Outra questão fundamental, comece a se questionar. Quais são as suas companhias? O que você está lendo? O que você está vindo na televisão? E esses modelos mentais, com certeza absoluta, vai gerar a sua automotivação para você brilhar no mercado de trabalho. Acredite em você. Boa sorte. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 200 milhões de pessoas têm o vírus da hepatite, mas só 60 milhões sabem que tem a doença, que é silenciosa. A prevenção é a melhor forma de se combater a hepatite. No último ano, o tratamento se tornou mais eficaz. Hoje, Ivete está muito bem. Bem diferente de 2009, quando foi se cadastrar como doadora de medula e descobriu que tinha hepatite C. Foi através de um programa na televisão, solicitando medula com fator RH negativo. Como eu tenho, eu saí daqui de casa, fui até o meu Minas, saber que tipo de procedimento era esse. Como que eu daria a solução para o caso deles, que era o fator RH negativo para a medula. A hepatite é como um iceberg. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 200 milhões de pessoas no mundo têm o vírus. Desses, apenas 60 milhões sabem que têm a doença e 50 milhões conseguem tratamento. 70% dos portadores da hepatite, cerca de 140 milhões de pessoas nem sabem que têm a doença. É difícil porque é uma doença, uma infecção que acomete muitas pessoas, mas que a maioria não sabe que é portadora do vírus, nem do vírus B, nem do vírus C. Então, a gente oferece uma oportunidade, seja de tratamento ou de acompanhamento, a uma parcela muito pequena do universo de todos os indivíduos ou pessoas que estão infectados pelos vírus. O vírus da hepatite é cinco vezes mais comum do que o HIV. Mesmo assim, a doença é menos divulgada. O contágio acontece pelo contato com o sangue infectado. E o fígado é o alvo da doença, que pode gerar fibrose hepática, cirrose e até câncer. Para controlar a doença, o governo tem investido em testes rápidos. Em 2011, foram feitos 15 mil. Em 2015, já eram 8 milhões e 600 mil testes. A hepatite C é considerada a principal causa de transplante de órgãos e câncer no fígado. Por ano, 9 mil pessoas morrem por doenças hepáticas, a maioria relacionada à hepatite. O SUS tem um tratamento muito eficaz. E só no ano passado, quase 16 mil pacientes foram tratados pelo Sistema Único de Saúde. O tratamento de Ivete durou 48 semanas, com remédios muito fortes. A ribavirina causava enjoo, porque muito remédio no estômago, você perde a degustação. Você fica anêmica, suas placas caem demais, entendeu? Então, você fica prostada, você não é a mesma pessoa. Eu perdi quilos e mais quilos. Desde 2015, o SUS disponibiliza um tratamento muito mais brando e com maior chance de cura. A gente passa rapidamente de um tratamento extremamente agressivo para o paciente, de 48 semanas, com drogas com vários efeitos colaterais, para um tratamento que gira em torno agora de 12 semanas a 24 semanas, com medicamentos que são tomados por via oral. E que permitem, dependendo de onde esse paciente está, quem é ele, quais doenças ele tem, o grau de fibrose, se ele tem cirrose ou não no fígado, a gente atinge mais de 90% de cura da doença. O governo federal já investiu mais de um bilhão de reais no tratamento da hepatite. Foram mais de 100 mil tratamentos de 2000 a 2014. 10 mil novos casos são diagnosticados por ano. Quanto mais cedo se descobrir, melhor para o paciente. O paciente que realmente, para falar que ele tem ou hepatite C ou hepatite B crônica, ele precisa, além do teste rápido, ser submetido a outros exames. Então, ele deve ser, a partir do momento que deu positivo o teste rápido, ele deve ser encaminhado para um serviço especializado, para que ele possa continuar a fazer os exames necessários. A exposição Consciência atraiu 100 mil espectadores apenas no primeiro mês na capital. As obras são da artista australiana Patricia Pitinini. O hiperrealismo das peças leva à reflexão sobre os nossos sentimentos, as relações humanas e os padrões estéticos. Uma imagem que fascina e assusta ao mesmo tempo. O garotinho, aparentemente tão real no topo da pilha de cadeiras, revela aos visitantes da exposição o que os espera. Eu acredito que seja a nossa evolução. Nós viemos disso para chegar onde nós estamos. São 43 peças na exposição entre esculturas, fotografias e instalações. Em cada uma dessas criaturas, um toque de doçura, estranhamento e surrealismo. Eu acho muito perfeccionista o que eles fazem, para incluir os animais na foto e também para fazer eles parecerem vida. Aí dá um medo, porque parece que eles vão levantar e te cumprimentar. Eu até assustei quando vi algumas. Parece muito realista. O trabalho da artista é inspirado nas áreas de biotecnologia e engenharia genética. No estúdio, onde as peças foram criadas em Melbourne, na Austrália, mais se assemelha a um ateliê de criação de efeitos especiais para o cinema. Entre os materiais utilizados estão o silicone, a fibra de vidro e cabelos humanos. Para a exposição, foram criadas peças especialmente feitas para serem tocadas. Marina adorou. Gostoso de passar a mão. E você deu até nome, né? Aham. Como é que se chama? Luísa. Na obra O Visitante Bem-Vindo, duas características marcantes da exposição. A garotinha foi inspirada na filha da artista e também o uso de um pavão taxidermizado, técnica presente em outras duas esculturas. Detalhes que encantam a todos. A gente está achando muito legal, é muito perfeita, as obras são lindas. Muito nova, diferente. Sensibilidade, assim, que desperta na gente diferente de tudo. A exposição pode ser vista até o dia 9 de janeiro no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade. E o Horizonte Notícia termina agora. Quer ver o programa? É só acessar o nosso site, tvhorizonte.com.br. Até a semana que vem. Até a semana que vem.